Olá pessoas, sou Beatriz Pereira com mais meu mundo sobrenatural. Hoje vim falar da Rainha do Maranhão, morta em 1869. Continua a vagar pelas ruas da capital de São Luís. Ana Jansen nasceu em 1793 e foi uma mulher à frente de seu tempo. Saiu de casa cedo, casou-se com ricaços duas vezes e acumulou muita grana. Fez de tudo para subir na vida, entrou na política, abriu um jornal e foi apelidada de Rainha do Maranhão. Era tão dona de si que no testamento deixou bens para um filho que teve fora do casamento, outra afronta para a época. A crueldade era outra característica de Ana Jansen, dona de muitos escravos. Sua autoridade era extrema. Certa vez, ela mandou arrancar todos os dentes de uma escrava que tinha um belo sorriso, só para mostrar quem mandava. Outros relatos apontam que uma vala em sua antiga propriedade serviu de túmulo para mais de 100 escravos, mortos de uma forma desumana. Muita gente acredita que o espírito de Ana continuou vagando em São Luís, condenada a pagar por todo o sofrimento que causou. Ela vagaria gritando de dor e arrependimento em uma carruagem, levada por cavalos sem cabeça. Dizem que o fantasma dela aparece nas noites de quinta-feira, partindo do cemitério do Gavião e tocando terror pela capital. O que impressiona é o que não são poucas as testemunhas sobre o caso de uma velha senhora de coque, que, vez ou outra, especialmente em noites de sexta-feira, passeia com uma carruagem pelas ladeiras estreitas do centro histórico da capital do Maranhão. Entre os randidos dos parafusos e o arrastar das correntes pelos paralelepípedos, um negro com evidências de ferimentos, é visto guiando a carroça puxada por mulas ensandecidas. Você aceitaria uma carola? E aí, pessoas, essa foi a lenda que ronda a história de Ana Janssen. É uma das mais que assustam tanto os moradores quanto os turistas da cidade. Deixe seu like. Quem é novo, inscreva-se no canal e toque no sininho para receber novos vídeos. Mais uma vez, fechando o portal do meu mundo sobrenatural.